E aí quebrada, como é que você tá sentado, deitado, boa tarde, bom dia, boa noite, como é que é? Primeiro de tudo, obrigado pela sua presença e segundo, e você vai colar com nós aqui na nossa lista dos salves e ver se você foi a pessoa que foi escolhida pra mandar o salve hoje aqui. A gente vai mandar o salve aqui pro Gabriel, mas como tem muitos Gabriel no mundo, falaram que é pra mandar pro Gabriel Bel. É isso mesmo, o salve foi dado aí pra você. Logo depois do Gabriel, o salve é pro Felipe de MG, já manda o salve pra MG inteira. É isso mesmo, meu mano, eu vou jogando salve e acertando todo mundo como se fosse uma zarabatana. Logo depois do Felipe, o salve vai pro Michael Santana. Ou será que é Michael? Vamos falar Michael porque eu sou brasileiro. Então muito obrigado aí, quebrada, tamo junto na jornada e isso aqui... Depois que o gênio saiu da lâmpada, ele pode fazer a fraternidade do que quiser. Isso bem, sabe que isso é normal, isso é netão. Enquanto a gente é Aladdin, eu assisti o Jim ganhando o nacional. Tudo bem, quebrada, eu ganhei pra tua gente. Rondi o teu corpo morto, eu boto e boto do Japete. É a diferença que você não tá entendendo. Nessa percepção você tava vendo um de ganhar. Na minha eu tava vendo o Coel perdendo. Porque eu quero ver esse Jack em dedo. Subi pro Gabriel, tô te matando. Já que assistiu o Jim, cê é o campeão. Nesse ano assistiu o JP ganhando. Tudo bem? Você tá ligado, meu mano, o Cabaraguinho, mas você não consome. Cê viu o Coel perdendo, ele perdão e me ensinou. Eu vou lá honrar o nome. Você tá ligado, mano, que esse é o seu fim. Você viu o Coel perdendo, hoje eu vejo você perder pra mim. Perdi meu tempo, perdi a oportunidade de ficar na minha casa. Não vendo você, não dá rima de você. Tá mandando há cinco anos, quando a batalha era na praça. Pra que é desgraça. Eu tenho seu muio. Cê tá ligado por que ser aluno. Cê quer representar o nome do Coel, mas cê não tá representando nem o do Bruno. Aí foda. Cê tá ligado, que é poesia. Ele falou que eu sou o JP, mas com o beat você não tem sintonia. Claro que eu ganhei a vizainha. Cê tá ligado, meu mano, que agora eu deixo um rastro. Tem um nome na região por causa da sua mãe, mas na casa eu sou seu quadrasto. Cê tá ligado, que eu tenho uma garotinha, meu coelho. Esse aqui é o JP, é o novo irmãozinho do Apollo. Cê tá ligado, meu coelho. Cê tá ligado, meu coelho. Cê tá ligado, meu coelho. o coração é querencial e a rimacia feliz eu mando o imortal, mando o imortal, eu mando o fatality acabo com você que essas ideias é de vozes, você não é imortal porque o dia vai acabar o seu tempo hoje é esse e você não vai me voltar, eu não quero me voltar, não quero acabar você quer dar mortal, eu quero imortalizar, então vai patinar de carro pra porque você é a Daiane dos cantos e o Jota dos orixás nada não,我也 fique aqui do seu parceiro, vocêia criminal e vou falar não tem que puxar pra religião, você luta sou jogue aí vai fazer uma oração é o recondimento que a oração é a fé, então sabe que agora meu parceiro você é minha você é alienado, porque você não tá de pé, não sabe diferenciar, ter religião e ter fé o cachorro, sou a juar de jardineiro, vi quando você porta na cidade só que eu sou respiratory da veste, você lembra quando eu arranquei sua cabeça no meio da Na leste quinto, tá calado, os pisos já vem do passado Tá tranquilo, meu amigo, tô fazendo rima, não improvisado A lágrima esforre do olho, eu tô vendo O meu olho sangrando, de tanto ver a sociedade, meu nosso escorrendo Quando aqui me matou, colou lá na leste do futuro, já confirmou Foi buscar a cabeça, logo zoando que lua Hoje o resto do corpo volta pra buscar a sua Só que a minha vitória que vai ter sabão de mel Vai ter um sabão de mel, demorou que esse é o punk Mas pense que gente também tem brigada, transforma na água em sangue Ele fez isso, pode ir pra meu mano, cê sabe que essa tormento Por isso que na minha quebrada transforma o meu sofrimento e talento Na verdade você é o Papa Ovo, ele transformou água em vinho O sangue ele deu pra poder tomar o povo Não sou nem afirma esse rei, filha do passado Obrigado, primeiro, o Papa Ovo, ele se mata, matando sorriso Matando sorriso, meu mano, cê demonstrou desconfiança Na outra fase, mas eu vi demais A maior pedica e na ponta de trás Mas tudo que eu tô terminando, agora eu tô eficaz Você pode ser até o oceano Mas pra ele, eu tô investigando demais É que eu que me fez introduzir meu patéia, só vim na minha Fiz logo a baleia, a jubática, a merda, incluiu uma lata de sardinha Fala coisa, mas cê tá ligado, cê é uma parceira e você força Você fala como fosse, como fosse, batalhando comigo E você termina como força Fala coisa, fala coisa, fala coisa, fala coisa Eu nunca quis saber de passatempo Porque eu tô dando bolacha e racista E maqueca dessa porra não vai ser machigamento Chama o Barreto, characteristico, forte, e difficultas Eu não tinha medo, forte, fala coisa, wtalho, ua, 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 ua Você é forte pra caralho, o Kikongu, eu foda aqui a sua fraqueza, tu é uma loirinha, que loirinha, eu faço a vida, eu não tenho sabe que pra mim cê é o cuzão, cê pode ter a fraqueza que cê quiser, Kikongu, entenda, a 0-9 não está. Não, não, já fui fome ter um antes, a loirinha era a minha fraqueza, hoje eu não sou um cara que tô casado, então minha pretinha era a minha fortaleza. Não, não, já, 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 não. E agora eu tiro o Nicolás Walter da boca que foi fraco, eu não fui pro nacional só por ter 16, mas ano que vem eu vou pra fazer o que cê não fez. O que? O que? O que é o que ele não fez? Então eu vou explicar. É o pior do sul, então vai se foder. Jamuel ficou com medo de você E aí, tá ligado, mano? Eu vou matando sempre o meu vocabulário E nunca na minha vida inteira, mano Eu vou ter medo de apenas um adversário Sabe que eu tô acabando contigo na mano Nem quando ela volta Vai chegando no verso que cabe Como eu vou ter medo de um cara Que eu ensinei tudo que sabe E agora ele tá melhor do que você Então, meu mano, você tá ligado Que você vai se arrepender Você é lima assim Agora, mano, é um plágio Mano, você é emissão, é um narrador da rádio Eu não sou narrador de rádio, mano Sabe que eu já chego e mantém o meu flow Nicola botando assim, vou me trazendo a bola pela direita Botando um isquieta e fez um gol Vem comigo, né, meu mano? Te mato agora na improvisação Contra agora e sem recusão Sabe que eu te mato agora porque é tão cuzão Eu vou falar pra tu Que porra é essa, irmão? Tá levando um choque no cu Tá levando um choque no cu Vai perder pra mim, tá em choque, Pikachu Eu não, tô em choque, meu mano Sabe que eu mando freestyle e flui Sabe que eu já chego no tom Tô fazendo esse som Ao contrário do Pokémon Ele não evolui Por isso que eu mando a ver a fuma, seu otário Sabe que eu já tô desenvolvendo Se o papo é só quem levar na batalha Vai perder, vai sair, vai ser todo trezeiro Você não pode acertar Você não pode acertar Pois não é técnico Você quer falar de receber e refletir? Então demorou porque eu só jogo e sei as verda Hoje você vai chamar de nuva de pedreiro Porque é rima boa do Shabuel Você receba! 3, 2, 1, rima! Mas você tá usando o luva do pedreiro Por isso que eu digo que Shabuel tem construção Cuidado com essa tua rima decorada Todo mundo bando ou paga um milhão Deixa eu te dizer Com certeza aqui não tem sacanagem Já ele tá rimando os 90% Você acha que vai ganhar com 10% Tá bom, é minha vez Porque se é freguês agora Você vai voar que nem uma ceganha Eu perdi, pago um milhão Você perdeu, pago vergonha Otário! Fraco, cê manja daqui Fraco, cê manja daqui Como que cê quer botar o CETA? Quanto voto, quanto rima Quanto pro quadro Eu tô tipo um jipe Bate nele aqui no clima Cê tá ligado, eu tô bom na tua kit Tô aqui no apetite Pra muitas ideias Não é um mundo que é rara E hoje o velho é a família Vai ter que criar um velho na cara Cê tá ligado, bate com a diferença Mas se você quiser ganhar de mim Você precisa mais de TNS Você falou que é tipo jipe Encaixa no beat Você é roubado Quem sai para o meredê De fazer eu ser um ninja renegado Vão, 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 vão Vão, 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 vão Você trocou com o tia Sinceramente, meu filho Cê tá ligado, não tem resposta Você é prato, você é um sasso De falta ódio, meu nome é Itachi Vão, 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 vão Vão, 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 vão Vão, 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 vão Se o avião já for a trilha Eu não quero pódio, eu não quero hora Eu quero seguir somente na minha trilha Quero ter grana, quero ter pena O teu filho é que teria uma trilha Sabe por que que eu não sou em paixão E o seu pétacão não está matando a minha família Faz o favor, peça de ela Segue sua trilha porque cê tem um milho Porque eu tô no meu carro dia a dia Se eu não tivesse na pava do trilho Sinceramente, não mando Se eu quero não, mas você aguentou Acho que o sua cova foi você mesmo Quem cê acabou Realmente, você não tá no milho Sabe, você tá doendo até fazer um beat Porque eu não tinha a entrada viva Mas agora eu tenho, eu não tenho limite Como existe fácil isso, malequeiro Fácil isso, verdadeiro Nas antigas serão, barreteiro Hoje em dia cê vai ter passageiro Do que adianta uma rima favela Ei, tá ligado? Você mostrou, não sou passageiro Porque minha rima já se pernizou Do que adianta uma rima favela Se o beat vai ser de Nutella Se o beat for do JPR E que eu prefiro rima a capela O que adianta uma rima favela Você fica pro carro Pra mim vale mais a folhada quebrada Mano, eu tenho 21 anos 18 anos, eu quero andar na pia Pra mim não é nada Sinceramente, não é príncipe Cê tá ligado? Você é vacilão Esse carro é da minha mãe Lá em casa tem quase opção Eu acabei Eu venho a minha vida em um peda Na caminhada Que só se tem nada Só com os meus parceiros Pra minha rapaziada Então é só de fazer você Ter um carro faz isso Pela nossa quebrada Mas como cê tinha prometido Vai ter que dar uma farana Pra minha casa Hoje em dia tem uma parada Cê tá ligado? Não é você adianta, amigão Mas você tá ligado? Desse jeito, meu tudo Eu sigo a minha convidação Você vai com o bigão Eu tô ligado Eu quero essa amiguinha Nessa carona Eu sei como vai ser Um amor no volante Outra do cara O meu nariz tá quebrado Esse é o enredo Mesmo com o nariz quebrado Eu sinto o seu medo Ei! Cê sabe como que faz Meu camarada Cê tá pronto pra tomar porrada Na tua cara Não vou encostar mal E você, camarada Faz hoje um saco de banha Vira saco de pancada E é tudo nosso Eu sei a fé em Deus Ele em mim Tudo bom Cala sua boca Eu atingi o seu psicológico Com uma barrigada Vai pra fora do octógono Essa é intriga Paga o aluguel de rima Pro senhor barriga O senhor barriga demorou Não aniquila É que do rap é O mais sabe da vila Sabe a nossa diferença? Ficou no quase Olha o cheirinho de favorito Na primeira fase Amigão A vida não vai querer sim Então agora você não venha concorrer Aprendiçado de p... Sou rima! É ciúme do seu tio Eu já vou fazer meu free Chego encaixando o mano Eu já vou admitir Incerteza na minha frente Seru prevalença Você só é importante No inferno da sua capô Yeah, 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 yeah Então eu sou mais consciente E sai em 3, 2, 1 Sozinho, precisa do gordão A rima é o seu caminho Ou cante sem ele Pra mim você é o menininho Pra ele entrar pro seu trio Você mostrou o anel pro amiguinho Ei, 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 ei Esses dois aí Veio de blá 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 Pelo visto eu tô no trio que cês queria rimar Pelo visto ele precisa e teve que me chamar Se fosse a cara de São Paulo cê tava no meu lugar Tô fazendo rap agora Para com a gracinha Que tá no seu lugar Eu tô fazendo a minha Olha pro meu trio Dois pinotauros Dois representantes nacionais E o próximo de São Paulo E o próximo de São Paulo Poz, 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 poz Você vai perder o R&B, essa que é a improvisação Sua coroa te criou na infância, paga suas contas é obrigação Que oculto serão em casa, na hora a inflogação Aqui nessa rapaziada, só que mandou mal nesse argumento Tudo pode ser arrasa, então vem mano, vem pra cima Dá um rosto que eu limpo, a sujeira, se essa casa A sujeira, eu sei, que você já vai tomar um cacete Eu sou filha de faximeira, nem de cedo abrir e esconder o seu próprio tapete Ei, você que mandou um gancho, eu, onde que você não está preparado Desinfavizado, é com a mental, né, o cante deve estar ultrapassado Hora de demorar, sinceramente meu mano, você não anima Viu, eu não vim aqui pra explorar o conhecimento, você sabe, cansa, faz o rima Ei, você é a bola da minha vida, mas pelo visto você não está infavizando Hoje eu tô aqui, você tá fazendo, pega o tapete e a sujeira, pula nele e sai voando Eu vou pegar e vou sair voando, você tá ligado, que é do início ao fim Pega o tapete, você tá com o cacete, ganha de mim, vem com o DG, já latim Ei, eu tô fazendo, me rima, sabe? Eu, 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 eu Eu vou te ligar com ninguém, porque minha família é a rua Aí eu vou te ligar, eu sou maloteiro Eu sou o menor do jogo e vai ao pro Brasil inteiro Não, não, porque você tá na calçada Você me entendeu? É que ele é a pifada Sem maldade, você tá aqui na dainha Foi só ganhar do cante, já tô aqui, meu estrela A gente que me lempeia, nem fora, calma de quê Eu ganhei do cantinho, também eu ganho, põe você Aí, meu trutão, agora, pula Então, vamos que vamos, o bagulho é sério Ô, meu trutão, hoje você morreu Sabe o porquê que eu vou te dizer Seu pesadelo, aqui que sou eu Tô ligado com aqui, FLP Com certeza eu vou te dizer O bagulho não tremei uma vez e não é a segunda Que eu tremo pro C Aí, meu trutão, é isso, eu O bagulho é sério, é sério Se plantar de novo na reta da tuta Você vai lá pro cemitério Ei, louco, pode ficar tranquilo Que na sua face, não, não esquece Você falou até de roubar Do canto da roubada, deixa que conhece Eu vou pro cemitério mesmo, seu Vai pôr no seu demório Só pra me trancar o cartil Entendeu? É preciso que o bravo não te bota É dele que te bota Que isso me desagrada Aê, não adianta você me pagar de bravão Vou ser piote do prato Tá com o c... na mão Entendeu? É essa a vida Agora é sonco, não pode Pra enterrar todos dentro da zona norte Ô, Prado, seu mapa-ovo não é inteligente Paga de bandidão e gaguejou na minha frente Ganhou o ducante em feja Isso é coisa feia Sabadão ganhou o ducante Hoje ele vai ganhar a aldeia Caralho, o que você tá falando? O prato tá lá em cima e você chupando o saco do mano Enquanto você já ramela Eu tô metendo no velório Não sou território Tô dando risada e chupando uma vela Demora fruta, cê tá ligado que agora no debate Calma que eu faço o freestyle Cê tá com a velha e eu tô atrás Tá ligado que eu te digo? Outro tom agora na sessão Vocês fecham a minha chave com o cartão Fecha com a chave do seu pai Olha, seu parceiro gaguejou também Agora o que cê fala? Fala que ele manda bem Prato Esse daqui é seu esquema O ovo já babou Agora só falta gema Ai, ele engaguejou Eu falo pra você De caralho na sua frente Eu vou mandar você se fuder Porque pra mim cê é comum Reconhece Você paga de bandido E na verdade cê é bumbum Olha que maluco louco Primeiro no ovo do mano Depois tá falando da bunda dos outros E aí minha amiga Quem tá falando aqui é a TH Pra mais um vídeo do rimas elaboradas E mano, é sério Batalha de rima é uma coisa histórica, velho Eu tenho quase certeza Eu sei que não vai se extinguir Um movimento assim tão fácil Mas tem que ter nos livros de história, mano Dá pra meu neto Existem rimas incríveis Que são aulas em batalhas de rima E a gente separa pra vocês Dez rimas incríveis Na história das batalhas de rima Tem tanta história Que tem gente que não conhece as histórias Então a gente tá aqui Pra tentar trazer um pouco do conteúdo pra vocês Eu agradeço desde já Se você já desceu aquele like Que você sabe que a gente precisa E agradece Mas se você também quiser receber um salve Deixa o seu nome aqui no comentário Que pode ser que em algum vídeo A gente mande um salve pra você Beleza, meu mano? Tamo junto? Bora de vídeo